Oi gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Hoje eu vou mostrar para vocês umas dicas fáceis e úteis de como vocês podem usar a sálvia branca e como que vocês podem apagar depois de usar. Então, se você vai acender o bastão, eu sugiro vocês acenderem aqui na ponta e lembrando que aqui eu estou hoje mostrando para vocês uma maneira que vocês podem fazer. Sintam o coração de vocês, qual que seria a melhor forma de acender, se seria com um fósforo ou se seria com uma vela, enfim. Lembrando que eu não estou destacando nenhuma tradição em específico. Então, eu estou só mostrando uma maneira prática de como que você pode acender a sua sálvia no bastão. Então, quanto mais você se movimentar, quanto mais você fizer o movimento assim, mais ela vai queimar. Ao final, quando você terminar a sua purificação das pessoas, do ambiente, de fazer as suas orações, que você sentir que quer finalizar, eu sugiro que você tenha um recipiente com areia, pode ser terra também e que você possa fazer isso, deixar um pouquinho a sálvia em contato com essa areia, com essa terra, que isso vai fazer com que o fogo diminua e apague, certo? Então, a maneira que eu sugiro para vocês de apagar o bastão de sálvia branca e que vocês não vão desmontar ele, porque muitas vezes vai caindo os galhinhos. E aí fica a dica, quando, por exemplo, já apagou, tá? Então, quando vocês não quiserem acender o bastão, o que eu sugiro? Destacar umas folhinhas daqui da base, de preferência, ou da onde vocês acharem melhor. E essas folhinhas, vocês podem ir juntando elas no seu incensário, no abalone, no seu turíbulo. E aí vocês podem também acender aqui, normalmente, como vocês fariam. E uma maneira que vocês podem fazer para alimentar a brasa e ela não ir apagando, é com o próprio sopro. Então, quanto mais vocês assoprarem, mais terá brasa para queimar. Uma outra opção é vocês terem um abanilho. E aí, vocês também têm que estar sempre em movimento. Esse é um dos segredos para que a sua brasa não apague. Quando é brasa de somente plantas secas, tá bom, gente? Então, essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu joinha aqui no canal, aqui no vídeo. Compartilha com os amigos, com quem se interessa por esses assuntos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!